A gente começa o trabalho do Goiás Verdade, o site que vai levar você a ficar bem informado sobre as coisas da política, conversando com um político que sabe tudo sobre o que acontece nos bastidores, até porque ele faz os acontecimentos nos bastidores e tudo que acontece no Estado de Goiás e principalmente agora, nesse momento, em relação à Prefeitura de Goiânia. Estou falando do prefeito Iris Rezende, que gentilmente nos recebe aqui em seu gabinete para essa entrevista. Tudo bem? Muita honra. Prefeito. Eu? Tudo bem. Tudo bem? Mais de 100 dias já do seu governo. O senhor, que nota daria para a sua administração? Bem, estamos completando aí quase 100 dias. Nesses 100 dias, eu devo dizer, não descansei um dia. Noite e dia voltado para a Prefeitura. Assumimos a Prefeitura numa situação muito complexa, muito complexa. As ruas tomadas de buraco, o matagal tomando conta das praças, dos cemitérios, pessoas morrendo nas portas dos cais, quer dizer, desorganizado. E um débito que ninguém podia imaginar de em torno de 600 milhões de reais. Folha da saúde atrasada. Passaram 100 dias. A cidade hoje já está começando a ficar bonita. Sabe o que falta, professor? Já está quase limpa. Muito matagal já foi roçado. Os cemitérios já estão dando dignidade às famílias dos mortos. E, por outro lado, as praças já começam a se mostrar, viu? Os alunos já estão notando uma mudança de comportamento da administração e dentro de poucos dias a cidade estará recebendo assistência médica à altura do merecimento desta cidade. Forma que vou continuar trabalhando noite e dia, promovendo mudanças, ajustando a máquina para que nós possamos fazer aquilo que eu prometi durante a minha campanha. Realizar a administração mais bela da minha vida. Sabe o que está faltando, prefeito? Porque eu ouço das pessoas e eu ando muito pela cidade. A presença do chumbo, a gente fala, cadê o prefeito? O prefeito fica no gabinete o tempo todo? O senhor tem saído? Por que o senhor não tem dado mais entrevistas? O que é que está acontecendo? Olha, eu senti uma coisa. É questão de comportamento e de experiência. Eu, todos os dias, estou visitando as ruas de Goiânia para ver se as coisas estão realmente funcionando. Agora, eu não estou aí para aparecer no momento, não é hora. Eu estou aí para resolver as questões. É que eu digo, quantos milhares e milhares de buracos pela cidade. Minha primeira atitude foi chamar a empresa que ganhou a concorrência para fornecer à prefeitura no passado o betume para asfalto e tapar buraco, eu chamei a empresa. Por que ela suspendeu o trabalho na administração? Porque não recebia. Eu chamei e disse, daqui para frente, o que você fornecer, nós vamos pagar até o dia 10 de cada mês. Dívida, eu vou discutir depois. Ela não perfeitamente. Então, com 60 dias, 90 dias, a cidade já está já praticamente sem buraco no asfalto. Chamei as empresas que alugam, que ganharam as concorrências para fornecimento de máquinas, caminhões e veículos e tudo para a prefeitura, que dois meses antes da minha chegada suspenderam. Porque elas estão com mais de 100 milhões de dívidas da prefeitura. Suspenderam porque não recebiam. Eu as chamei. Se vocês quiserem continuar. Eu fornecendo as máquinas e os veículos. Daqui para frente, até o dia 10, eu pago o que vocês, o serviço que vocês prestaram naquele mês. Dívida, eu vou discutir depois. Porque, em primeiro lugar, é a situação da população que está morrendo aí às portas dos cais. É pessoas que estão prisioneiras dentro de casa por falta de segurança. Eu tenho que primeiro pensar nisso. Agora, não é aparecendo, não é falando isso, não é hora. Eu estou na hora de trabalhar. Eu tenho trabalhado... Mas prestar essa informação é importante também para o cidadão. Prestar, dar essa informação, como o senhor está fazendo agora. Mas as mudanças que eu estou fazendo agora, elas são de ordem administrativa e, ao mesmo tempo, botando essa máquina para funcionar. Você notou que eu escolhi uma equipe que muita gente não esperava. Muita gente não esperava. As pessoas que compõem a minha equipe, meu secretário de obra, minha secretária da saúde, meu secretário da educação, são pessoas que não militavam nem na política. Mas eu fui buscar aquilo que pudesse fazer diferença. E o povo começa a sentir. Prefeito, para a gente encerrar, porque o senhor também tem um compromisso agora, tem muita gente esperando pelo senhor ali fora. O senhor falou em saúde, falou em educação. Saúde que está com problemas, inclusive, na maternidade de Dona Iris. Educação com greve anunciada para terça-feira. Como é que o senhor vai resolver? Como é que o senhor vai tratar essas questões? Não, eu, olha, a minha experiência, o meu equilíbrio, me leva a entender essas situações, viu? Com muita prudência, com muita calma. Em primeiro lugar, esses servidores vão sentir que a minha luta hoje é para dar dignidade, sobretudo, aos servidores. Sobretudo aos servidores. Quando eu assumi a prefeitura, os servidores da saúde estavam aqui acampados há muitos dias, porque não recebiam. Você pega hoje, pagamos o mês de janeiro, pagamos fevereiro, pagamos março, não tenho funcionário atrasado. Essas questões pontuais, elas vão sendo discutidas aí ao longo, porque também você não pode, de um dia para o outro, fazer milagre. Nós dependemos daquilo que arrecadamos. Qual é a minha ação hoje? É reduzir a despesa. Porque o déficit na prefeitura, nos últimos dois anos, era de 31 milhões por mês. Quer dizer, a prefeitura gastava 31 milhões a mais do que arrecadava. É essa a situação de chegar a esse montante de dívida. Então nós estamos cortando, corta, corta e ao mesmo tempo procurando aumentar a arrecadação e ao mesmo tempo motivando a população. Daqui uns dias terminam as chuvas, porque você notou, desde que eu assumi a prefeitura, não parou de chover em Goiânia. E estamos enfrentando. A hora agora, a partir do mês, do dia primeiro de maio, nós estaremos de volta com os nossos mutirões nos bairros de Goiânia. Aí é cada fim de semana, sete, oito, nove bairros, onde a população toda vai participar e vai sentir a ação da prefeitura na solução dos problemas pontuais desses setores. E aí, prefeito. Eu quero agradecer mais uma vez a sua gentileza, a sua atenção em nos receber, receber nossa equipe. Agradecer ao seu secretário de comunicação, Luiz Felipe Gabriel, que intermediou essa visita nossa ao senhor e também ao Fernando Santana. Muito gentilmente também falamos com ele num dia. No outro dia já estávamos aqui, como estamos, conversando com o senhor. Prazer em recebê-lo no nosso programa, no nosso site. E que o senhor tenha oportunidade de desempenhar todo esse trabalho que a gente já conhece. É a quarta vez que o senhor é prefeito de Goiânia. Que o senhor faça um belo trabalho, porque fazendo isso, o senhor vai fazer por nós. Obrigado, prefeito. Olha, uma grande satisfação em recebê-lo aqui. Você sabe do meu respeito e da minha estima por você. Da mesma forma. Vamos juntos, informando bem a cidade, dando oportunidade a essa população para discutir conosco seus problemas, suas questões. O que eu quero é que Goiânia volte, que o goianiense volte a ter orgulho da cidade onde ele vive. É que ele volte a ter prazer nesta cidade, com praças, com ruas limpas, com as crianças estudando, as pessoas atendidas a tempo e a hora nas unidades de saúde. Isso é que nós vamos restituir a Goiânia. Obrigado, prefeito.